Minamata tem sido o jogo mais acessível para esta seleção dos três Leões. O sentido é exatamente o contrário quando olhamos para a Sérvia. Lídia Stoikanovich não promoveu qualquer alteração. As 11 que jogaram de início frente à seleção francesa são as mesmas. São para esta Minamata. E a Indes Camisola 9, capitã de equipa que aqui está nas imagens, na partida frente à França, converteu a grande penalidade que dava vantagem à seleção Sérvia e são já 18 golos que têm marcados nas duas últimas edições do campeonato sub-19 e, portanto, é uma referência. Hoje, pelo menos, um empate seria muito positivo para continuar a aspirar a uma passagem à fase seguinte, tendo em conta que o último jogo será... ...no terreno, mas com muitas jogadoras inglesas. Atenção a esta bola, há aqui a furar. Mina Shingelich a tirar ainda ao cruzamento. Bola viva dentro da área. Atenção a Inglaterra a tentar afastar. Inglaterra que, pelo menos no primeiro jogo, não teve praticamente... Nadia Uvalina. Ainda Nadia puxa para dentro. Vai armar o remate. Era difícil daqui. Acaba por ser bloqueado. Araia Dennis. Os play-offs. Portugal também conseguiu e algumas surpresas na Liga A, também em relação aos play-offs. Algumas seleções a ficarem de fora já, inicialmente, de fora do campeonato da Europa. Desde logo, Noruega e Sué. Aqui a manga. A jogar aqui em Godfrey. Ui, muito difícil esta bola. A situação inglesa é que não consegue ter bola e não consegue ligar o seu jogo. Agora há uma falta, mas... Isto é muito à semelhança daquilo que a Sérvia fez. Este ponto a pé-livre. Bem batido. Atenção. E acaba pronto. Nesta segunda fase. Para chegar aqui. E conseguiu o pleno. Os novos pontos. Às estante. Akpan. E atenção agora a Nina Matejic. Grande oportunidade para ir para o remate. Sai fácil. Para Katie Cox. Por momentos parecia ser fácil. Parece-me que Katie Cox... E a parte para a bola. Atira largo ao segundo posto. O corte de Nina Matejic. Dá origem novo. Mantenha-se a batedora. Atenção ao jogo de cabeça. E o corte em cima da linha de gol. Godfrey tenta a ressaca. Ainda. Ui, atenção agora a este passo que não sai nada bem para o contra-ataque da... Ali um puxão da camisola de Godfrey para tentar ganhar a frente. Ui. Nina Matejic. Atenção a Nina. Puxa para dentro. Perdeu ali ligeira vantagem a tentar entregar. E agora já vemos... Já lá vamos. A Guiamanga. Puxa para dentro. Ainda a Guiamanga acabar por cair. A árbitra manda-se seguir. E chega aos pés da Milika Saric. Fabiano que fica deitada no relevado. A entregar aqui no corredor central. Nina Matejic. A servir mais uma vez o remate que sai fácil para Katie Cox. É mais uma situação. Em três, quatro passos consegue a seleção da Sérvia. Viviane Lea. O remate de Lea. Segura. A areia a acabar por se lesionar. E desta forma que não parece adivinhar nada de bom. Não está fácil para a jogada da seleção inglesa. Afasta a Nádia. O Valen. Fazer entrar em Nina Matejic. Atenção. Já tem aqui caminho para a baliza. O remate sai por cima. O desperdício da Nina Matejic faz o que não é habitual. Que nesta zona é falhar o alvo, é dito? É, exatamente. Ela consegue retirar a jogadora da... Agora a Milika Saric. Bem na antecipação. Bem aqui. À Santiago Pan. E temos o primeiro cartão amarelo da partida. É para uma das jogadoras que estava em risco. Sara consegue marcar um golo. Que é o caso da Espanha. Neste primeiro jogo. No primeiro jogo deste europeu. contra a República da Irlanda. Foi de facto a vossa... É, muito bom jogador. O pormenor de Sara Sokic. Ui, agora atenção. Esta falta de Araia Dennis. Tem que ver. Cá está o cara. Compensação devido à paragem para a assistência. Atenção. Bem-vindo. A circular aqui a bola. Mas Luan Worsi. É pragmática. Porque em dois passos consegue... Olha. Mais um. Nina Mataitis. Atenção. Ainda a puxar para dentro. E a defesa da Couty Cox. Mais uma oportunidade desperdiçada por Nina Mataitis. Edith. Eu... Quero oportunidade que tenha e não consegue concursar. E falar... Falta algumas ideias. Falta chegar com qualidade. pode ser... Claro. Isso. Couty Frey. Movimentação do Cérese Brown... Couty Frey ali a recuperar. Quise ir sozinha contra o mundo. O Ursi Ainda Viviane Lê O remate Aqui é a manga a ficar à procura da bola Bolas um bocadinho durinhos Na segunda parte Se o resultado for este Do que fez nesta primeira parte Foi Como por ser arriscado ali E atenção este cruzamento Ainda ir parar a Nina Mataides O que é que Nina vai conseguir fazer aqui Aqui é entregar para o remate De Mili Cacharides É, faltou ali alguém aparecer Ali a entrada da área Terminado o primeiro tempo Vamos para os balneários com 0 a 0 no marcador Árbitra finlandesa Cá está o pontapé de saída Já jogamos o segundo tempo E de imediato a seleção da Sérvia À procura Afasta a defensiva Sérvia e atenção Aqui a manga a cair Mas sem falta A segunda árbitra O que fez a primeira parte toda Jogar no corredor do lado esquerdo E foi por aí que também Para fazer exames ainda está Provavelmente o joelho ainda estará muito Enflamado E seguramente ainda não Acaba por afastar Lúcia Noel Estas duas Dois, três passos E conseguem chegar rapidamente Na zona oferta Mas é suficiente É eficaz Godfrey Atenção ao cruzamento Carta da defensiva A Sérvia E Godfrey Depois na segunda Para não tirar o cruzamento Atenção a esta bola O remate A defesa De Alexic A negar o golo A Viviane Lía Teve tudo Mais uma vez Viviane Para fazer o primeiro da partida É E de corredor Também Podia-se prever Que pudesse vir a mexer O cruzamento Para a zona de ninguém Fácil para Alexic Portanto Pode Ui E a tensão Esta bola Fica ali enrolada A entrada Da baliza Nina Matej Bem Eu já perdi a conta A quantidade de oportunidades Que Matej Protagoniza Mas eu acho que É isto que deveria Não há real respite Para os jogadores É uma importante intercessão De Denis Ilic Vai ter uma gola Há opções Left, right E through Não há mais Agora por Inglês Danger aqui Danger aqui Para Inglês E eles têm Há gol Há opções Há opções Há opções Mas Matej Não se preocupou Dele, era Sabe por isso E a 2ª Da E a 1ª Dangerous customer, turned, Newell was turned and then England were in trouble. The squad they've got, they have to be one of their favourites for this tournament, but they've got to get out of the group first. That's a nice ball, it's onside. Near post the shot, easy for Alekcik to pick it and hold on to it. Pritchard, you see where she wanted it, it was a good Williamson, one of the titrated on the task at hand. It's a decent ball, Ian Keeper comes to, still Kitsch in the centre, Keeper will have to hurry, what's protectively done. Thank you man, I've only seen too much of the ball, nice ball, and a B, oh, Lear. At the far post, should have done better, speculative. Four in the box. That's a push there. Referee didn't think so, here's Aguiman. And the whistle has gone now. First time ball, here's Ria. Oh, that's handball, is it? Yes it is, it's going to be a penalty. Gaskiewicz, I think the transgressor, chance here. And just about sneaks it under the outstretched hand of Alekcik. End of A it is. Usually the penalty taker for England, and the substitution was hurt. End of A it is. E aí E aí Para fry E aí E aí E aí